Música Simônio, aonde é que tu estás? Eu vou sair e procurar Preciso encontrar você Amém, amiga Me diga agora, por favor Estou calente de amor Preciso falar com você A saudade dói A saudade aperta no meu coração Será um castigo se eu não ter comigo Esta paixão A saudade dói A saudade aperta no meu coração Será um castigo se eu não ter comigo Esta paixão Por alguém que aqui eu ande Você Fernanda sempre vou lembrar Eu sigo o meu pensamento A qualquer momento eu vou te encontrar Eu quero a felicidade Que amar, que amar, que eu dar Eu sempre quis Eu não consigo te esquecer Porque é só você que me faz feliz Linda Rafael, vem ficar comigo Quero te amar, como sempre te amei E nos momentos que passamos juntos E nos momentos que passamos juntos O tempo passa Não me esquecerei Linda Rafael, vem ficar comigo Que é no meu céu, que é no meu paraíso Eu sou todo tipo de felicidade Tudo que eu quero é matar a vontade Vou viver no meu Eu sou todo tipo de felicidade Eu sou todo tipo de felicidade Eu sou todo tipo de felicidade Quando estou contigo Quando estou contigo Eu estou no paraíso Eu amo você Eu me entendo Aonde é que tu estás Quando eu sair te procurar Preciso encontrar você Vem liga Me diga agora por favor Estou caído de amor Preciso falar com você